Rita Passos é deputada estadual e está em seu terceiro mandato. Nasceu na cidade de Indaiatuba e mora em Itu há três décadas. É casada com o deputado federal Herculano Passos e tem duas filhas, Juliana e Renata, e netos João e Antônio. Rita Passos é autora de leis importantes, entre elas a que obriga a colocação de placas nas unidades de saúde para conscientizar gestantes que a adoção é um ato legal e que o abandono de bebês muitas vezes deixados em caçambas ou lixeiras é crime. A lei que impede a prática de trotes aos corpos de bombeiros, polícia militar e SAMU através da aplicação de multas. Segundo a lei, o dinheiro arrecadado é utilizado para aquisição de equipamentos e melhorias aos serviços de emergências. Instituiu a Semana Estadual da Adoção em São Paulo, a inclusão das entidades de educação sem fins lucrativos no programa Nota Fiscal Paulista, a lei que estimula a prática do escotismo nas escolas estaduais e o projeto de lei do idoso, que dispõe que o Estado ofereça atenção ao idoso com 60 anos ou mais que se encontre em situação de vulnerabilidade ou risco social. Recentemente, Rita Passos teve outra lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, que trata da reutilização de pneus usados, oriundos de reciclagem, para produção de massa asfáltica a ser usada nas estradas do Estado de São Paulo, que além de contribuir para o meio ambiente, o método proporciona mais durabilidade. Rita Passos também trabalha para aprovação de seu projeto de lei, que torna obrigatório a destinação de parte da receita oriunda das multas de trânsito para ações da saúde. A deputada Rita faz da política uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Já destinou muitos recursos em emendas parlamentares para uma centena de cidades e conseguiu, por meio do governo do Estado, muitos programas e recursos para os municípios nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança, habitação, cultura e social. Com perfil forte na área social, Rita Passos presidiu o Fundo Social de Solidariedade de Itu. Foi também secretária de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo entre 2009 e 2010. Teve destaque em sua gestão porque valorizou e ampliou a política de assistência e desenvolvimento social do governo do Estado. Criou um importante programa do Estado de São Paulo, o Centro Dia do Idoso, que atende idosos semidependentes. Firmou parceria com o SENAC para oferta de cursos gratuitos de qualificação para o trabalho aos atendidos pela Ação Jovem. Instituiu o projeto Complementando Renda Cidadã, de cursos de qualificação profissional gratuita aos atendidos pelo programa e percorreu o Estado para divulgar a possibilidade das entidades sociais se beneficiarem da nota fiscal paulista. Na Assembleia Legislativa, Rita Passos foi líder de bancada de seu partido por quatro vezes. Presidiu a Comissão de Educação e Cultura, é coordenadora da Frente Parlamentar de Adoção e Pró-Convivência Familiar e também membro das Comissões de Educação e Cultura e de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é com esta garra, persistência e determinação que a deputada Rita Passos mantém o compromisso de trabalhar para levar mais benefícios para as cidades paulistas, melhorando assim a vida das pessoas.